O ano parecia ter dado certo. Aline da Cruz, de 28 anos, forjou o próprio sequestro. A mãe dela recebeu até um telefonema de um falso criminoso que pedia dinheiro para o resgate. Eles tiveram contato comigo, me ligaram, me pedindo um resgate. Falando que ela tinha sido sequestrada, só que eles iam passar o valor só no outro dia. A cabeleireira estava há quatro dias sem dar notícias em Cuiabá, Mato Grosso. A família desesperada fez boletim de ocorrência de desaparecimento. As buscas por Aline começaram. Eu ia negociar com ela que ela não metesse polícia no meio, entendeu? Aí ela falou para mim, eu falei, não, eu vou chamar a polícia, porque o único meio de resolver esse problema é só a polícia, porque eu não sou policial para me resolver esse problema. A gerência de combate ao crime organizado da Polícia Civil de Mato Grosso foi acionada. Uma operação foi montada para localizar a mulher. Só que o pesadelo que os pais viveram foi por causa de uma armação da própria filha. Aline estava na companhia do amante, Marcelo de Souza. Ela conheceu o homem pela internet. O falso sequestro terminou quando Aline acionou a polícia. Aí a gente deslocou pelo local e chegando por lá, encontramos ela muito nervosa, debilitada e sentada ao solo. As primeiras alegações dela são que ela está em posse dos sequestradores desde quarta-feira, a qual na data ela teria deslocado até o shopping de Varzé Grande para fazer um curso, uma coisa assim. E antes de adentrar o shopping, ela foi abordada pelos indivíduos. Na delegacia, Aline resolveu falar a verdade. Disse que estava com um amante. Os dois beberam muito e não viram a hora passar. Com medo de chegar em casa e o marido desconfiar, ela e Marcelo foram para um sítio e ficaram por quatro dias juntos. Aline admitiu que comprou um chip de celular para que o amante fizesse as ligações para pedir o resgate. Ela, segundo ela, apanhou no cativeiro e os elementos queriam dinheiro, davam conta de que tinha uma informação que a família teria vendido um imóvel e que ela tinha dinheiro, ou a família tinha dinheiro. Aline não se preocupou nem com os filhos pequenos, de dois e quatro anos. Simplesmente inventou uma história e ainda foi vista em um bar. Aline e Marcelo vão responder na justiça por falsa comunicação de crime. Ambos serão indiciados em razão da gravidade de mobilizar as forças de segurança. Quando os pais de Aline estavam na delegacia, eles ainda não sabiam a verdade, que tinham sido enganados pela filha. E nunca ninguém passe por isso, porque é um vazio, é uma dor tão grande que eu tive que segurar, porque ela tem dois filhos. Mas Deus é tão maravilhoso que minha filha está aqui, que nunca perca a esperança, porque a esperança é a última que morre e a fé move montanha.